Este vídeo é um oferecimento de portal dos créditos, utilize o cupom GAMESIRIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos, link na descrição. Existem algumas coisas que a Rires faz que eu não consigo entender o porquê que ela faz, sei lá, algum dia algum estagiário acorda e fala assim, mano, vamos bufar esse personagem aqui, desbalancear o jogo todo e fazer coisas maravilhosas para que os jogadores possam ficar putos da vida, né? Temos aí o patch note 3.19, que é o que deve chegar terça-feira no jogo, que é o patch note do Camazotes. Mas ok, tivemos aqui alguns buffs e nerfs nos itens, tivemos buff no Shaq, tivemos nerf no Susano e tivemos buff na Scylla. A Scylla agora, ela pode lançar a sentinela quando estiver com o Cripple, aleijada, mas não poderá escapar até ela, tudo bem, normal. Aí vieram os buffs mais ridículos na skill 2 dela, que é o esmagar, tá? Custo de mana aumentado de 60, 65, 70, 75, 80 para 70, 75, 80, 75, 90. Esse nerf aí não vai atrapalhar em nada, mas tudo bem. Aí vem dano base da habilidade aumentada de 90, 145, 200, 255, 310 para 90, 150, 210, 270 e 330. Pior, porcentagem retirada do poder básico, poder básico, poder mágico, base aumentada de 80 para 100%. Eu te pergunto, qual a necessidade disso? Existem diversos magos no Smythe. Quantos magos tem um escape como o da Scylla? Quantos magos ficam imune com a sua ultimate a controle? Quantos magos tem enraizamento como a Scylla? Qual a necessidade de se buffar ainda mais o dano de uma habilidade que já dá bastante dano em área? Qual a necessidade? Aí poderiam falar assim, não, mas a Scylla estava com early game ruim. Cara, depois da pedra da alma, não existe mago com early game ruim? Colocou a pedra da alma ali, estacou, você consegue limpar a wave do minion tranquilamente. Consegue pokear o seu adversário tranquilamente. E aí, como a gente está no nosso fórum, www.smtbr.com.br, tem aqui o arquivo de outros patch notes. A gente está no 3.19. No 3.6, olha quem foi bufado. A Scylla foi bufada novamente no 3.6, que foi do dia 6 de 4 de 2016. Ela já tinha sido bufada. E olha só, o pega, aumentada a porcentagem retirada do dano mágico base de 60% para 75%. E o esmagar, que é justamente a habilidade 2 dela, que foi bufada, que vai ser bufada essa semana. Aumentado o dano mágico base da habilidade. Eles já tinham aumentado o dano mágico base de 90, 140, 190, 240 para 290, para 90, 145, 200, 255, 310. Se a gente for pegar o nível final da habilidade, 290 que ela tinha antes, certo? E agora ela passa até a 330. Eles aumentaram 40 de dano no final da habilidade. Se eles quisessem realmente aumentar o poder dela no early game, veja só. Esse 90, 140, 190, 240, 290 são os leves de habilidade. Level 1, 2, 3, 4 e 5. No level 1 dela, no dia 6 do 4, ela continuava com 90 de poder. E o buff continuou tendo 90 de poder. Hoje, no patch note do dia 5 do 10, ela continua com os mesmos 90 no level 1. Ah, mas aumentou o level 2, aumentou o level 3. Se eles quisessem realmente melhorar ela no early game, eles teriam aumentado desse 90, fariam o seguinte. Tirava esse 90, passava aqui, 90, de 90 para 145, 200. Aqui, 145, primeiro level, 200, segundo level. Aí vinha, terceiro level, 200, quarto level, 255 e 310. Eles pegariam e tirariam o primeiro level de 90, passariam esse primeiro level para o primeiro level. Então, ela teria 145 de dano no primeiro level. Jogaria o 200, que é o terceiro level, para o segundo. Manteria o 200 no terceiro, que não teria nenhuma escala. E aí viria com a escala normal dela. Mas não, eles fizeram além. Eles buffaram do segundo para a frente e ainda aumentaram a porcentagem retirada do poder mágico base de 80 para 100%. Sabe qual é o problema de você fazer isso? Aumentar a porcentagem retirada do poder mágico base de 80 para 100%? É que se você coloca na Sila, Livro de Tote, Ceifador de Almas e Cajado de Tote, além de um fragmento de Obsidiana, você vai dar praticamente uma ult do Poseidon no seu adversário com a habilidade número 2 dela. Quer fazer um teste? Infelizmente, eu abri o PTS aqui, ele aparentemente está fora do ar, está dando versão não bate. Então, geralmente, quando dá versão não bate, é porque eles estão mexendo em alguma coisa. Provavelmente, eles estão consertando o bug do Susano, que a ultimate dele não estava dando dano. E quem sabe, né? Eles estão até olhando essa questão da Sila. Mas eu vou para a versão normal do game, só para mostrar para vocês quanto ela já arranca hoje em dia com a skill número 2. Só para ilustrar mesmo, eu queria fazer essa comparação com o buff. Depois, quando o PTS abre novamente, eu faço essa comparação em live stream, não tem problema. Mas é realmente impossível acreditar que a Hayrez queira balancear o jogo. Porque a gente tem o Hades aí, que virou mago, e ele virou mago, mas não teve nenhuma mudança. Não mudaram nenhum parâmetro de dano, nenhum parâmetro de, de repente, o personagem ter habilidades interessantes para um mago. Não, ele ulta e fica ali exposto a tomar dano e a Sila está sendo buffada, cara. Qual que é a lógica? Sila sendo buffada milhões de vezes aí, ninguém fala nada. Ninguém questiona por que a Hayrez faz esse tipo de coisa. Se quer o jogo balanceado, buffa o Vamana, buffa o Sunil Kong, buffa o Hades. Sabe? Bufa personagens que realmente precisam ser buffados para que eles voltem para o jogo, que as pessoas joguem com eles. Não simplesmente um personagem que já está todo mundo jogando. Então, vamos lá, galera. Estou jogando com a Sila aqui. Na verdade, não é a Sila que está buffada, tá? Não é o PTS. Então... Vai ser só para mostrar algumas coisas aqui. Tipo, level 5. Peguei level 5 com ela. Supostamente, estarei só com a Pedra da Alma. Eu não acredito que tenha um buffado ela por causa de early game. Sei lá. Late game também não é, né? Early game é começo do jogo. Late game é no final do jogo, tá? Estou aqui em minha Pedra da Alma. Tá? Vamos... Limpar a Wave aqui. Esperar ele se aproximar. Olha só. Isso não é bastante dano. Eu não acertei os de trás, né? Isso não é bastante dano. Eles querem que faça o quê? Que você joga uma habilidade e automaticamente já mate todos os minions? Eu estou só com a Pedra da Alma. Se eu estivesse com a bota... Vou fazer a bota de redução de intervalo. Não vou nem fazer a bota de penetração. Porque geralmente é o que os caras aí fazem. Vou colocar aqui, ó. Olha. Olha o dano, cara. Eles querem que eu faça o quê? Que as pessoas façam o quê? Não deem ataque básico com a Scylla? Ah, tá. Vamos lá. Chegando no level 6. Vamos bater no R. Olha o dano que eu já dou no R. Minha ult praticamente desaparece com ele. Eles querem que a gente faça o quê? Que tipo... Não consiga bater na Scylla mais. Não consiga revidar. Aí faz de conta que eu fiz uma build aqui pra ela. Vou fazer uma build aqui. Nem vou estocar esse livro, tá? E... Vou colocar aqui um peitoral da coragem. Não vou colocar full dano, não. Se bem que se eu colocar o level 6 aqui, o R.A. vai morrer com uma habilidade, né? Suponhamos que eu chegue aqui no level... 20, né? Lembrando que essa daqui não é a versão atualizada. Não é a versão bufada. Só pra vocês terem uma ideia. Cheguei. Ela ainda tem a passiva dela. Quando as habilidades chegam no level máximo. Vou jogar só a 2 no R.A., tá? Olha isso, cara. Agora eu vou jogar a 1, ó. Presta atenção. Vou jogar a 2 novamente. Sem o ceifador de almas, tá? 781. Eu tirei 781. Sem ela estar bufada no level máximo. Com a habilidade me dando apenas ali 80%, né? Da... Do... Do meu poder mágico como dano. Ok. Né? Vamos pegar um Poseidon aqui. E soltar um Kraken no raio. Eu tirei 781 com a Sila. Lembrando que eu tirei 781 com a Sila. E olha, o Poseidon não tem escape. O Poseidon, ele tem a poça, ok. Mas ele não fica imune a controle. Ele não aumenta a velocidade com o ultimate. É claro, ele tem uma skill que aumenta a velocidade e tudo mais. Mas tudo bem, né? A Sila tem escape, atravessa a parede, faz diversas coisas. O Poseidon não pode fazer isso. O Poseidon tem o Kraken. Tirei 781. Eu vou fazer a mesma build. Vamos lá. O Poseidon. O Poseidon. Livro de Tote. E... Redução de intervalos. Vamos lá. Eu tirei 781. Sem o ceifador de almas. Vamos jogar o Kraken com o ceifador de almas. Tirei 900 e pouquinho Mais o ceifador Né Agora vai vir atrás de mim Morreu Tem que esperar um pouquinho, né Eu vou tirar o ceifador porque senão ele vai Acabar, é o problema que não tem como Tirar o ceifador, eu vou ativar o ceifador Com habilidade comum e depois eu vou usar o ult Pra gente não Perder o... A gente perdeu O efeito dele pra gente poder bater sem o efeito Do ceifador Lembrando que o meu livro estocou 5 ali Porque eu matei, tá O livro da Sila tinha estocado, acho que um pouquinho Mais, mas isso daí não faz tanta diferença No momento não Eu tirei 781 com a 2 Da Sila, tá Esperar passar 24 segundos ali Só pra ter uma garantia de que eu não vou chegar no raio E o ceifador de almas vai ativar, né Eu tirei 781 com a Sila Isso sem ela estar bufada Vamos ver Bora lá Vou jogar o Kraken puro Sem ceifador no raio 700 e pouquinho Então assim A 2 dela já é um Kraken A 2 dela já é um Kraken Por que A Sila será bufada Eu não consigo entender É claro Dano de centro, né Tem que acertar o dano de centro do Kraken E ainda tem essa, né O Poseidon ainda você tem que acertar o dano de centro do Kraken Não é tipo o da Sila Que se o cara pisou na pontinha da habilidade O cara vai e toma o dano total Da habilidade Tem um Kraken ainda Que tem que acertar o dano de centro A ver se eu consigo acertar 709 Sem o ceifador de almas Bom Eu, assim Tentei pensar Tentei pensar Pensar, 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 pensar E a única lógica Que eu consigo chegar É que tem Muito cara Que fica de mimimi No Reddit Ou Campeonatos E Equipes De Dos campeonatos Times competitivos Influenciam bastante Nessas mudanças Porque veja bem A Sila foi bufada A Niff foi bufada A Raul foi bufado Quais outros personagens Que a gente viu Que o pessoal gosta muito De jogar Que foram bufados Sila, Niff, Raul Foram bufados Vai sumir da minha mente Aqui agora Agni foi bufado O pessoal gosta muito De jogar de Agni Tivemos alguns personagens Que foram bufados Recentemente Deixa eu só pegar É mais fácil eu pegar No patch note Aqui Porque eu não vou lembrar De cabeça Medusa bufada A gente teve Medusa bufada Que é um personagem Que é muito Utilizado A gente teve Diversos nerfs No Silvana A gente não conseguiu Entender O Silvana Simplesmente sumiu Do jogo Pouca gente joga De Silvana E ficou por isso mesmo Então assim Não entendo O critério O Hades Ele precisa urgentemente De um buff E não tem o buff Shin Kong Precisa urgentemente Do buff E não tem o buff Vamana Nem se fala Precisa tipo De um rework E não temos Esse rework O que a gente vê São personagens Que já são jogados Já são Fortes Sendo cada vez Mais buffados E você vai ficar Vendo cada vez Mais esses personagens No jogo Porque não tem espaço Para personagens Um pouco mais fracos E Tá por isso mesmo Entendeu Personagens como a Silvana Ser buffado Assim Duas vezes Seguidas Na mesma habilidade Sem ter um motivo Aparente Eu não consigo entender Qual que é a lógica Da Hayres Em fazer isso Simplesmente Não consigo Deixa sua opinião Aí nos comentários Do vídeo A gente se vê No próximo vídeo Torcei para a Hayres Corrigir essa questão E não Buffar a Sila Que vai ser realmente complicado Um abraço Um abraço para todo mundo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau